Agora com vocês, Gotas da Palavra de Deus, com o pastor Gilvane Nunes. O Salmo de número 37, o versículo 5 da Palavra de Deus, diz assim. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Meus amados, quando eu olho para esse texto, o salmista expressando com o que a gente deve fazer para obter a ação de Deus nas nossas vidas. Olha, a Bíblia nos ensina como viver o melhor de Deus. O problema é que a gente não percebe ou talvez se esquece de tudo que a Bíblia ensina para viver o melhor de Deus. E esse texto está nos ensinando a como viver o agir de Deus nas nossas vidas. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e em outras traduções diz, e o mais ele o fará. O que eu quero dizer para vocês, eu sou apaixonado por esse versículo do Salmo 37, 5. O que eu quero dizer para você é o seguinte. Entregar o seu caminho ao Senhor é confiar a sua vida em Deus, é confiar os seus passos em Deus, é confiar que o amanhã será melhor do que hoje em Deus. É confiar que o mesmo Deus que te trouxe até agora, se você tem sido fiel, é o Deus que vai te levar para um amanhã de vitória. Talvez você está me ouvindo agora, preocupado com o dia de amanhã, preocupado com a renda no final do mês, preocupado com as contas, você está me ouvindo agora, preocupado com o que vai comer. Eu me lembro de uma passagem linda que Jesus estava com os seus discípulos e ele mandou que eles olhasse para os animais do campo. Mandou que ele olhasse para os lírios, para as flores e disse, olha, está vendo os pássaros? Eles não plantam, mas colhem. Está vendo a beleza dessas flores? Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem como elas, porque o Pai as vestiu. O que Jesus quer dizer é o seguinte, confia, acredita que o melhor de Deus estará na sua mesa. Como o salmista mesmo diz, fui moço e agora sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. O que eu quero dizer para você hoje é o seguinte, a nossa função é confiar e a do Senhor é agir. Então, chega de confiar na força do seu braço, chega de confiar na força do seu pensamento, confia na força do Senhor. Acredite que mesmo que pareça impossível, Deus irá agir só por um motivo, porque ele te ama, eu vou te dar dois motivos, porque ele te ama e porque ele vela pela sua palavra. E se na palavra dele ele está dizendo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, ele está dizendo, tradução para linguajar jovem de hoje. Joga no meu peito que eu garanto a vitória. É isso que Deus está dizendo, cola em mim que é sucesso. E talvez hoje, você está colando, acreditando que, ah, eu preciso, eu tenho que fazer, alguém tem que me ajudar, alguém tem que me socorrer. O salmista no Salmo 122, 121, ele diz, ele leva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Confia que Deus vai te socorrer, Deus não vai te desamparar, porque na verdade, na verdade, ele não desampara o filho seu. Senhor, eu quero profetizar na sua vida hoje, que essa semana, ainda esta semana, você verá o agir de Deus e o trabalhar de Deus em sua história de vida. Você verá o socorro presente no meio da sua angústia, você verá a mão de Deus trabalhando. Se você crer com essa palavra, se você pegar essa palavra que eu estou liberando para você, se você acreditar que o que eu estou falando vem da parte de Deus, eu quero declarar que ainda esta semana, por causa de você crer nessa palavra que vem do coração de Deus, que vem da Bíblia Sagrada, entrando na sua vida, coisas vão mudar. Esse é o Gotas da Palavra de Deus. Eu sou o pastor de Valinunes. Até a próxima. Graças e paz. Shalom.